Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora aí falar da Jade Jade que ficou presa no banheiro, vamos acompanhar o vídeo? Bora pros compromissos, tô com um conjuntinho blazer oversized Um tênisinho, nossa Jade, essa meia, por isso que eu coloquei meia comprida, porque não aparece na calça Vocês ignoram, e confortável Nossa, pera, eu tô comendo, eu não entendi E agora? Vou ter que ligar pra mim Eu estou sem sinal dentro do banheiro, presa Oi? Alguém pode me ajudar? Eu tô aqui, ó, a porta enterrou, eu precisava que alguém empurrasse Isso, empurra pra mim Ah, é pra fora Eu tava puxando, obrigada E aí pessoal, gostaram? Alguma vez vocês passaram por alguma situação assim? Deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho Pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo